O Futebol Pernas pra lá, pernas pra cá Maraca Pernas pra lá, pernas pra cá Maraca Pernas pra lá, pernas pra cá Maracanã, palácio de tantos reis Do futebol valentia, da arte da alegria E o povo na galeria pra aplaudir O craque que leva no pé A finta de corpo que drible da olé E manda redonda pro fundo do filó Dentro das quatro linhas rola uma pelota Das redondinha é o ouro e é pra ver O toro comer Que sai o domingo pra ver o futebol Pernas pra lá, pernas pra cá Maraca Pernas pra lá, pernas pra cá Maraca Pernas pra lá, pernas pra cá Dia de luz, pó de arroz, bacalhau, urubus Festa de sol, meu surdo repique Bandeira, cadeira, nem pensar Maraca, pernas pra lá Maraca, pernas pra cá Maracanã, Maraca, Maracanã Maraca, Maracanã Maraca, Maracanã Maraca, Maracanã Maraca, Maracanã 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 Palácio de tantos reis Do futebol, maestria Da arte, da alegria E o povo na galeria Pra aplaudir O craque que leva no pé A finta de corpo que dribla E dá olé E manda redonda pro fundo do filó Dentro das quatro linhas rola Uma pelota das redondinhas é o ouro E é pra ver o que o toro vai comer Que eu saio domingo pra ver o futebol Pernas pra lá, pernas pra cá, maraca Pernas pra lá, pernas pra cá maraca Rio do sol, rio do baile, rio do brilho Rio feliz, rio do choro Que me envolveu No carnaval que vem de novo Dançando assim Rio de mim, rio de todos Rio de Deus